Amém? O nosso devocional de hoje tem como tema o seguinte, propósito claro. João 1,23 diz assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. João tinha um senso de destino muito claro que dirigia as ações de sua vida. Não havia dificuldades para ele, ele não se importou em parecer estranho, em falar coisas não bem compreendidas. Ele fez o que estava em sintonia com a paixão do seu coração. Vamos pensar um pouco em nossa maneira de dirigir a nossa vida. Ela é apaixonada da mesma forma? João amava imensamente a Deus e sabia o que o Senhor estava fazendo e tinha a maior alegria em andar com Ele em todo esse acontecimento que era a chegada do reino. Hoje, você está disposto a fazer o mesmo? Temos a mesma paixão de João? Temos o mesmo ímpeto de agir com o Senhor? Podemos mesmo parecer vozes falando no deserto, solitariamente, mas a convicção é mais forte? O fato de sabermos quem Deus é e o que está fazendo e como somos parte disso torna-nos seguros e ousados. Preparamos o caminho para Jesus na vida das pessoas. Abrimos espaço para seu agir e com alegria damos a Ele todo o crédito. O fato de sabermos quem Deus é e o que está fazendo e como somos parte disso torna-nos seguros e ousados. Confie em Deus. Faça a sua parte e o resto Deus faz por nós. Continue crendo, continue buscando, continue firme nessa caminhada. Deus vai te honrar. Não se desanime, não se desespere. O Senhor é contigo, meu irmão. Amém?